Ju, o meu cliente acha que o meu trabalho é um hobby, tá? Ju, o meu cliente não valoriza o meu trabalho. Ju, o meu cliente está sempre pedindo desconto e sempre acha o preço alto. Eu vou te ensinar agora como você vai fazer pro seu cliente não achar mais que você faz amigurumi pro hobby, certo? Então vamos lá, eu vou te falar três jeitos agora, três jeitos, né? Parece que é três jeitos. Três maneiras para que você tenha confiança do seu cliente e ele não ache mais que é um hobby. Jeito número um, mostre o seu trabalho. O que que acontece? Graças a Deus a gente pegou uma hora tão boa do artesanato, gente, que vocês não fazem ideia. Não só do artesanato, mas também do Instagram. O Instagram, as pessoas entram no Instagram e elas pensam em comprar alguma coisa, elas entram no Instagram pra ver se tem. Antigamente não tinha isso. Antigamente se você quisesse vender alguma coisa, você tinha que ir na feira, você tinha que abrir uma loja. Então as oportunidades eram muito limitadas. Não era igual hoje que você pode fazer um Pedro aqui, ó. Por exemplo, na aula a gente fez o Pedro, postou e veio pessoas e se encomendou. Do nada. Você não precisou sair, você não precisou ir numa feira, você não precisou ir atrás de contador, você não precisou abrir. Você tá entendendo? Você postou uma coisa, mostrou o seu trabalho e a pessoa comprou. E outra coisa, quando você vai até a pessoa, você tem menos valor. Quando a pessoa vem até você, você tem mais valor. Então, no Instagram você mostra e a pessoa vem atrás de você. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa maravilhosa. Tá entendendo? E aí, o outro ponto positivo também que a gente tá no momento é o artesanato. As pessoas estão tão receptivas ao artesanato, gente. Digamos que o artesanato tá na moda e ele veio pra ficar. Tá? Então esses dias eu tava olhando uma foto de um móvel em uma loja, dessas lojas que ficam aparecendo em propaganda. Na verdade, era uma penteadeira, alguma coisa assim. E tinha um menininho, o menininho não. Tinha um amigurumi na penteadeira dessa loja. Eles não estavam vendendo o amigurumi. O amigurumi era decorativo. De tanto que o amigurumi tá na moda. O artesanato tá na moda. Entendendo? Então, não tem desculpa pra falar, ah, aqui ninguém valoriza o meu trabalho. Não é verdade. Tá cada vez mais em alta. O trabalho personalizado, o trabalho exclusivo. A pessoa poder escolher as características do brinquedo do filho dela, isso aí tá cada vez mais em alta. O brinquedo que tava na moda antes, que era um plástico, uma boneca de plástico, por exemplo, ela não pode escolher as características. Ela pode escolher qual daquelas bonecas se encaixa com a filha dela. Mas ela não pode escolher a cor da roupa. Ela não pode escolher a cor do cabelo. E o amigurumi veio pra ficar, gente. Não é passageiro, não. Você faz o seu amigurumi e ele é lindo, maravilhoso. Só que você não gosta de tirar foto. E aí, acabou pra você. Já era. Você não vai vender. Se você não tirar foto do Boris, ó, o que você achou desse Boris aqui? O que você achou? Nada, porque você não tá vendo ele. Agora, se eu te mostrar aqui, ó, o que você achou desse Boris? Olha como ele é articulado. Ó o pescoço. Ó o que é que ele faz. Imagina o seu filho brincando com esse cachorrinho. Ah, seu filho não pode ter um cachorrinho de verdade, não? Então, você vai dar esse aqui pra ele agora. E ele vai brincar com ele o dia inteiro. Mostrar o amigurumi pro cliente não é só a foto. Tem gente que pensa assim, não, eu já escutei, né? A pessoa já falou pra mim isso. Eu não gosto de postar a foto do mesmo amigurumi mais de uma vez. E isso é uma besteira. Porque uma postagem não é composta só de amigurumi. Ela é composta de cenário. Ela é composta de cor. Ela é composta por uma legenda diferente, tá? Você abriu o Instagram. E lá no seu Instagram tá assim. É amigurumi da Juju. E aí você postou uma foto, outra foto, outra foto. Com a legenda assim, ó. Olha que fofo. E aí uma foto bem escura. Com o fundo assim, com o chinelo atrás. Um pé atrás. E, sabe? E uma foto ruim. Uma foto que não é editada. E aí você postou lá, tá? Aí, aí a sua legenda é ruim. A sua foto é ruim. Você não editou. Aí o seu cliente que olha, vai pensar que você tá fazendo isso por hobby. E aí o seu cliente que olha, vai pensar que você tá fazendo isso por hobby. Tchau.